Eu quero ler a visão bíblica sobre a criação do homem. Está em Gênesis 2, verso 7, e diz assim, Formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Eu não sei se você sabe, mas o seu corpo é feito basicamente assim. 70% de água, 30% de outros minerais. O nosso planeta inteiro tem uma constituição muito parecida. 70% de água, 30% de outros minerais. E por que eu estou falando isso para você, se eu sou uma pessoa de cozinha? Porque boa parte desses minerais da terra são os responsáveis pelo desenvolvimento e pela preservação do nosso organismo. São os sais minerais. Você sabia que se a gente comer poucas coisas com sais minerais, a gente pode ter um prejuízo físico? Isso pode prejudicar o desenvolvimento do organismo da gente. E uma coisa que ninguém nunca considera é assustadora. Se você comer poucas coisas com sais minerais, a gente pode ter um prejuízo sério na personalidade. Cálcio, ferro, magnésio, selênio, sódio, potássio, zinco, cobre, manganês. Tudo isso a gente encontra na terra. E cada um deles tem uma função específica para manter funcionando a máquina humana. Para trazer essa conversa para a cozinha, eu quero que você saiba de uma coisa importante. Quanto mais natural for o seu alimento, quanto menos frito, assado, cozido ele for, mais vitaminas e sais minerais ele vai trazer para você. Todos esses minerais vêm dos produtos da terra. Frutas, verduras e legumes fazem uma dieta maravilhosa que cuida do seu corpo. Eu adoro saber disso e adoro saber que Deus pôs a mão na massa para me fazer do pó da terra. É por isso que eu escolho ter uma dieta o mais saudável, o mais natural possível, para poder usufruir do sopro de vida que me foi dado pelo Senhor, o meu Criador.